Um idoso de 65 anos, ele morreu depois de ser atropelado por um trator no Vale do Árcio. É o acidente que vitimou José Simeão da Rocha Filho. Foi registrado em uma localidade em Antônio Dias. Deixa eu chamar o Marcos para ele repercutir. Como é que foi esse acidente aí, hein, Marcos? Será que estava trabalhando no trator? Você já sabe? Sim, Nico. Esse idoso de 65 anos, o José Simeão, ele trabalhava em uma área de pastagem em frente à casa dele, no município de Antônio Dias. Ele fazia ali o carregamento de madeiras em uma caçamba, que estava acoplada em um trator. Testemunhas disseram para a polícia militar que o idoso, ele estava ali trabalhando, quando o trator, ele começa a descer uma ladeira. Esse idoso, então, tentou impedir a descida desse veículo. E o que ele fez? Ele tentou entrar na cabine do trator. Só que no momento em que ele tenta entrar, ele cai. E assim que ele cai, ele é atropelado pelo veículo, pelo trator. Segundo testemunhas, o idoso, né, ele já apresentava, ele não apresentava sinais vitais, assim que a equipe de resgate chegou no local deste acidente, que é na área de pastagem, em frente à casa dele. Portanto, o corpo desse idoso foi encaminhado para o posto médico legal, aqui do município de Patinga, e depois levado para Antônio Dias. O sepultamento ocorreu no fim da tarde de ontem, no cemitério municipal. Nico, eu volto com você. As sentimentos, as familiares e amigos aí, né, Marcos? É um acidente trágico, né? A tragédia acontece, né? Nossa, misericórdia. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado. Obrigado.